Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje uma dica aqui, na verdade um problema que aconteceu comigo, talvez seja o problema de alguns de vocês. A TV começou a aparecer uma mensagem, o Smart Hub está sendo atualizado. Tente novamente mais tarde, tente mais tarde, alguma coisa nesse sentido. Você vai entrar em alguns aplicativos, então aparece essa mensagem. Se você está enfrentando isso, eu consegui resolver, talvez dê certo para você também, então não custa tentar. Primeiramente você vai vir aqui em configurações, clicando em configurações, vamos descer até suporte. Eu estou com uma TV da Samsung, talvez se a sua TV tiver essa opção, também você pode tentar. A minha aqui é a primeira opção, eu estou utilizando aqui no exemplo uma Smart da Samsung. Vamos clicar aqui em atualização de software, e aqui você vê que tem essa opção aqui marcada, atualização automática. A única coisa que eu fiz foi desmarcar essa caixa. Então eu saí daqui, procurei os aplicativos aqui normalmente, e eles voltaram todos a funcionar, a mensagem parou de aparecer, então é muito simples. Depois disso você pode marcar lá novamente, porque essa opção, quando a TV tiver uma atualização, ela vai atualizar sozinha, não precisa você ficar verificando. Mas, às vezes acontece esse erro, esse bug aí do sistema, então você pode fazer isso, é só você desmarcar, abra algum aplicativo, utiliza um pouco aí, depois você vem aqui novamente em configurações, suporte, atualização de software, e pode deixar marcada essa caixinha de novo. Espero que dê certo aí para você, se você puder deixar um like aí no vídeo, eu te agradeço. Muito obrigado pela atenção, voltamos em breve com mais dicas aqui no canal, tchau.